Para você que me acompanha, você ouve a Rádio Vermelha, o espaço onde sua voz ecoa. Estamos de volta agora, aqui em nossos estúdios, o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, em mais um programa Palavra do Presidente. Seja bem-vindo, Renato, aos nossos estúdios. É isso, Joane. Estamos aqui e, pelo que você me disse, é o 50º programa que nós participamos. Portanto, é importante essa comemoração pelo número de programas em que nós já tivemos a oportunidade de ter essa prioridade, digamos assim, da rádio de falar com os nossos ouvintes. É isso, Renato. 50 programas, 50 debates, 50 pautas diferentes, mas 50 vezes sentamos aqui para pensar e discutir questões candentes para o Brasil. Hoje, com o diferencial, vamos gravar para os nossos ouvintes o vídeo do nosso programa, do nosso 50º programa e para falar na questão que está balançando não só o Brasil, mas está mexendo com o mundo inteiro. O Brasil hoje está na capa de jornais em todo o mundo pelas manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil, chamadas por um movimento chamado Movimento Passe Livre, mas que tem diversos movimentos envolvidos, inclusive a UNE, a UJS e a UBS, que fizeram uma grande manifestação e fecharam a Paulista ontem, em frente ao MASP, em conjunto com outras entidades. Presidente, uma questão que abre um questionamento. Como é que o PCdoB e o presidente do PCdoB vê essas manifestações hoje? O que é que tem por trás dessa manifestação? Porque se em um primeiro momento a mídia criticou e chamou de vândalos os jovens que ocuparam a Paulista, hoje a mídia pinta uma coisa totalmente diferente. diz que o movimento é lícito, o movimento que é lícito é uma manifestação democrática, mas por que essa mudança de postura? Por que hoje a grande mídia se soma a essa movimentação, sendo que há muito tempo várias manifestações foram feitas e a gente não teve esse mesmo espaço? Olha, é importante a gente compreender a situação atual. Primeiro, que nós damos muita atenção às manifestações de rua e, sobretudo, manifestações que crescem, se ampliam, e isso em todo o país. Então, isso não surge por acaso. Surge porque tem algum motivo, nós achamos que tem uma causa maior, social, econômica e até política. Então, essa é que deve ser a nossa compreensão, a nossa visão para entender o movimento. Simplesmente o movimento se torna grande a partir de uma coisa simples. É um catalisador, digamos, que na fase atual surgiu em função dos aumentos das tarifas de transporte. Nós temos graves problemas urbanos no Brasil, porque isso vai acumulando, isso vai se tornando, digamos assim, um estresse para quem vive nas cidades, sobretudo nas grandes cidades. Porque a população cresceu muito e muito rapidamente. Esse aqui é o problema, a velocidade do crescimento urbano e não houve exatamente uma estrutura compatível com esse crescimento tão rápido. Então, vai surgindo problemas de todo tipo. Problemas de mobilidade urbana, problemas de moradia, problemas até com referência a como você drenar os esgotos nas periferias da cidade, que é a céu aberto, por isso um problema de saneamento que é fundamental. As questões da mobilidade se tornam problemas dramáticos, porque as pessoas levam, às vezes, duas, três horas para ir para o trabalho, voltar para casa e ida. Então, são problemas, assim, enormes. Além de lazer, cultura, que isso é importante nas cidades, e é sempre muito difícil, às vezes, caro. Não existe lazer, não é? Nas periferias dessas grandes cidades. Então, você soma tudo isso, é o que a gente tem dito. São cidades pouco humanas. Na realidade, é preciso humanizar as cidades. Ora, o que a gente conclui de uma manifestação que vai crescendo, mais gente participa? É que passa a estar na ordem do dia o problema urbano. O PCdoB tem defendido, no seu programa, já há mais de cinco anos, a humanização dessas cidades, o bem-estar da população dessas cidades. Para isso, é necessário um plano integrado, para as grandes, médias e pequenas cidades. Por isso que a gente chama de uma reforma urbana. E esse é um trabalho que leva tempo, mas é necessário. Então, isso vai para a ordem do dia. Isso é o que o PCdoB tem dito. Então, os nossos governantes, desde a presidenta da república, até os governadores de estado, aos prefeitos, sobretudo aqueles que têm uma postura democrática, e que têm compromisso com o avanço social, deve exatamente compreender essa manifestação, esse transbordamento, com uma necessidade de enfrentar os problemas urbanos. Ele passa a estar na ordem do dia. Esse é o nosso entendimento, essa é a nossa compreensão. Agora, a segunda questão. Esses movimentos de hoje. Boa parte desses movimentos, eles começam porque muita gente que vive nas cidades tem os problemas. E leva os problemas para a manifestação. Ou seja, um é problema de moradia, outro é problema de saúde, outro é o problema de educação, outro é o problema de lazer mesmo, outro é a questão da mobilidade urbana, que é um problema muito urgente. Então, é esse conjunto de problemas. Refletindo essa realidade que eu falei. Então, é um movimento ainda que não tem nenhuma finalidade definida. Ou seja, e à medida que esse movimento cresce, é preciso exatamente que esse movimento tenha um objetivo, uma finalidade, porque senão ele se perde no vazio. E pode ser aproveitado, aí sim, e você veja como é que é, por aqueles que gostam de pescar em águas turvas. Justo, presidente. E aí a oposição, evidentemente, que não tem alternativa, como a gente tem discutido aqui na rádio. Essa oposição que não tem discurso. Então, se aproveita dessa situação para dizer que a responsabilidade de tudo isso é da presidenta da república. É uma atitude clara de forçar a barra, no sentido de tentar desacreditar a presidenta da república. A presidenta da república tem enfrentado muitos problemas que o nosso país vive, que não são poucos. E é interessante a gente dizer, responder para essa gente da oposição. O que era o Brasil que eles deixaram. O Brasil que eles deixaram era um Brasil caótico. Era um Brasil que o que prevalecia era o desemprego, era um país falido. Nós temos dito aqui, é um país em que ele faliu três vezes na mão de Fernando Henrique Cardoso. Três vezes ele faliu o país. Por isso que teve que vir o FMI aqui. E nós, exatamente, no governo Lula e Dilma, recuperamos tudo isso. FMI não existe mais. Aliás, o FMI hoje depende até de nós. Depende do Brasil. Inverteu a situação. Então, essa gente vem agora cantando de galo, esquecendo isso, tentando, achando que o povo, portanto, é bobo. Então, tem esses oportunistas que aparecem nessa hora para pescar. E vem exatamente com essa conversa de que tudo isso é produto da inflação. Por quê? É uma tentativa de carrear todo o problema para cima da presidenta. A presidenta tem dito, a inflação está sob controle. E é verdade. Eles é que estão fazendo carnaval em torno dessa questão, porque não tem proposta. E fica criando um certo terror, já discutimos isso aqui também, sobre essa questão da inflação. E a mídia ajuda, não é, presidente? É isso, porque a mídia faz parte da oposição. A grande mídia hoje é basicamente oportunista e oposicionista. Por isso que elas, às vezes, aparecem aproveitando do movimento para procurar pautar o movimento. Você veja, a revista Veja, dessa semana, inclusive, quer pautar o movimento. Dizendo que o movimento é contra a corrupção, a violência. E eles é que estão dizendo isso, tentando pautar e dirigir o movimento. Mas, olha, o PCdoB vai procurar e fazer um grande esforço de, a partir dos movimentos sociais, em que o PCdoB tem boas relações com esse movimento social. Porque não é um partido só de eleição. O PCdoB é um partido permanente. É um partido, exatamente, que tem um papel muito importante na contribuição, na condução do movimento social no país. Isso não é da agora, não surge da agora. Ou seja, nós não somos desses picaretas que aparecem agora no movimento para dizer que eles estão no movimento. Como essa chamada juventude tucana, que isso não existe. Aparece agora com cartaz para dizer o que eles querem. Isso não tem nenhum sentido. O povo também... É até contra a senso, juventude organizada tucana. Pois é. Então, você vê quanta palhaçada, quanta farsa nessa questão. O certo é que nós, sim, sempre atuamos no movimento social. E, aliás, o PCdoB é um partido que sempre defende a unidade do movimento social. Porque essa unidade do movimento social é que dá força. E sempre dizemos, e isso está no nosso programa também, que as grandes mudanças, as transformações mais importantes é feita exatamente pela mobilização do povo, pelas mobilizações populares, pela organização do movimento social. Então, não estamos dizendo isso agora. Por isso, nós temos autoridade... 91 anos, né, presidente, dizendo isso? E temos autoridade para participar de um movimento como esse. Só que nós achamos que o movimento tem que ter um sentido, um objetivo. Um movimento como esse, na opinião do PCdoB, tem que compreender que é necessário a gente colocar no centro do movimento as questões mais urgentes, mais candentes e mais necessárias nas questões, hoje, das cidades para resolver os problemas do nosso povo que habita nas cidades. Não é só a questão da mobilidade urbana, não é só dos transportes, que, de fato, precisa ter transportes muito mais baratos, em que a população possa efetivamente pagar esse transporte. para muitos já é gratuito, você sabe, né? Para as pessoas idosas, gratuito. Tem o vale-transporte das empresas também, que ajuda muito nesse sentido, que, às vezes, muita gente esconde isso. Agora, o que nós queremos mais é que, evidentemente, seja um transporte que seja possível, exequível, para que as pessoas possam usar esse transporte sem ser um gasto maior para elas. Então, esse problema é urgente. Como também, você tem que ter transporte de massa, de qualidade. Metrôs aqui, os metrôs, e você veja no caso de São Paulo, é os tucanos, anda a passo de cagado. 20 anos e eles não conseguem avançar. No México, no México, que começou mais ou menos na data que o Brasil começou a construir os metrôs, a cidade do México, que é maior ainda do que São Paulo, os metrôs já cobre toda a cidade. E aqui, para fazer uma linha, é um custo, uma demora, etc. Então, esses são os problemas importantes, porque com isso, com o transporte de massa de qualidade, você reduz a presença dos automóveis, porque muita gente deixa o automóvel porque o transporte é mais eficiente, ele chega mais rápido e tem qualidade. Então, esses muitos problemas, além das questões que são questões fundamentais, porque hoje as cidades concentram a maior parte da população, que é o problema da saúde, da educação, mas essas questões, a presidenta Dilma vem desde Lula já começando um trabalho importante, um trabalho importante, é uma série de medidas nesse sentido e é claro, nós achamos que a gente deve caminhar para ter de fato uma saúde universal, ou seja, para todos e de qualidade, como também a educação que se preocupa muito a presidenta Dilma, o que é que ela propõe? Que todos os roitos do petróleo, sobretudo agora com pré-sal, que você vai ter, digamos assim, a possibilidade de grandes recursos, todo esse roito seja exatamente destinado à educação. Quem dera que a mídia colocasse isso como pauta, bandeira de pauta, para o que a presidenta quer, né? Ou seja, e a presidenta tomou isso como bandeira que os estudantes já vêm levantando, ela assumiu isso. Além dessa questão que é importante da preparação de pessoas com grande capacidade técnica, etc., para enfrentar a fase atual de uma economia mais desenvolvida, que é exatamente essa educação sem fronteira, que é coisa de mais de 100 mil estudantes já que vai para o exterior, para aqueles centros de excelência de educação para se formar. Então, é uma série de iniciativas, agora mesmo ela criou mais quatro universidades. Lula criou mais de 20 universidades, Fernando Henrique não criou nenhuma. não criou nenhuma. todas essas questões, exatamente, nós não somos trouxas, ninguém é boba. Então, são essa gente, como eu disse, que quer pescar em água turvas, que nessa hora aparece. Nessa hora a gente não pode cair no canto da sereia, né, presidente? Pois é. Então, é um bocado de gente, é um bocado de oportunista, gente que exatamente deixou um país em frangalhos e que agora aparece para dizer que eles é que pode exatamente resolver a situação. mas quem vem resolvendo mesmo foi o presidente Lula, agora o presidente Dilma, num esforço enorme porque a crise mundial ela se alastrou, atingiu todo mundo. Então, nós não estamos imune a isso e ela tem conseguido enfrentar essa questão. E agora, novamente, são fatores importantes dessa crise mundial que refletem até sobre a China que se desenvolve muito, que teve que exatamente diminuir o seu nível de desenvolvimento. Então, não é uma questão qualquer. Nós vivemos um momento desse e que a presidenta tem procurado enfrentar essa situação. E, por fim, o que é que eu acho? É que era importante essas manifestações, como eu disse, ter propostas bem definidas para o nosso povo. Ou seja, é o que? É a redução das tarifas de transporte? Essa é uma das questões. Nós vamos ter que trabalhar para que isso a gente tenha resultado, tenha vitórias. Porque não adianta você, num movimento como esse, não ter vitória nenhuma. Então, isso, de uma certa forma, o povo fica decepcionado. É um movimento que tem que ter essas vitórias. Mas nós temos que ter outras bandeiras. Essa é a questão. Para a questão da moradia, que também já é um passo que a presidenta deu, que é Minha Casa Minha Vida, que vem financiando moradias populares. E agora tem o cartão Minha Casa Melhor, que ela ainda ajuda a pessoa... Minha Casa Melhor até mobiliar a casa. Então, você vê o esforço. Só que tudo isso tem que se definir num plano maior. Isso. Sobretudo, um investimento maior no transporte de massa. Aquele transporte de qualidade que todos possam usar, porque é um transporte bom e que cobre boa parte da cidade. Então, essa é outra questão que uma hora como essa precisa fazer com que se avance mais nisso. se ande mais rápido exatamente em transportes como esse. Além dos problemas de saúde e educação, que não é só o problema das cidades, claro, é aí onde concentra a maior parte da população, mas que nós temos a avançar mais ainda. Isso depende de um plano maior e eu acredito que a presidenta está preocupada com isso. Então, vamos lá. Obrigado.